Aconteceu na noite da última quinta-feira, sob a coordenação do SENAC, em parceria com a Japan Motors, o encerramento do curso de excelência em vendas e capacitações. O SENAC, na verdade, tem esse compromisso, esse objetivo de estar preparando a mão de obra qualificada e também aperfeiçoando aqueles que já estão no mercado. A Japan Motors nos procurou, tivemos a busca de saber as necessidades da empresa e desenvolvemos algumas ações qualificando ou melhorando os colaboradores da Japan Motors. O SENAC tem a oferecer para a sociedade bacabalense também? Então, nós temos diversos cursos, não só para as empresas, mas como a sociedade em geral. Curso na área de gestão, de comércio. Nós sabemos que em momentos de crise, como estamos vivendo atualmente, o diferencial é que faz a diferença. Então, a qualificação profissional é determinante para que você venha ter espaço no mercado de trabalho. E o SENAC busca dar esse espaço através da sua qualificação, realizando na cidade de Bacabal. Então, nós estamos aqui à disposição para atender também as empresas que buscarem esse trabalho que o SENAC possa desenvolver e melhorar a atuação das empresas em Bacabal. O curso realizado pelo SENAC foi de extrema importância para o aperfeiçoamento, o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Não só dos colaboradores, mas o meu também. Tanto que eu participei de todos eles. Os cursos que nós fizemos foram excelência no atendimento, excelência em vendas e desenvolvimento de liderança. Hoje, o que o mercado busca em capacitação profissional também, que a empresa seja reconhecida como excelência no atendimento. E devido aos vícios do dia a dia, do funcionário já achar que sabe tudo, que trabalhou a vida inteira assim, nunca está preparado para mudar ou que não necessita mudar. Mas hoje, ainda mais com esse mercado moderno de sites, de comprar pela internet, é necessário que o atendimento presencial seja de qualidade. Então, foi de extrema importância para nós essa parceria com o SENAC em estar qualificando o nosso esquadro de funcionários. Qual a mensagem que você deixa nesse exato momento para todos os funcionários e clientes da Japão Motos aqui em Bacabau? Para os nossos colaboradores, eu desejo que realmente venham pôr em prática tudo aquilo que foi falado, que foi abordado no nosso curso, aqui no SENAC, assim também como no seu dia a dia em outras empresas. E para os nossos clientes que eles estejam visitando a Japão, avaliando o nosso atendimento e sempre dando esse feedback para a empresa, para que nós possamos melhorar cada vez mais. Mais de 50 funcionários da Japão participaram desse curso, com duração de dois meses. E eles falaram da importância desse novo aprendizado. Maravilhoso, muito aprendizado e conhecimento para a gente colocar em prática na empresa na qual nós trabalhamos, para melhor atender os nossos clientes. Isso eu recomendo a todas as empresas, pois o SENAC está de parabéns por dar oportunidade a todos, a qualificação em vários setores, em vários tipos de curso para melhor crescimento das empresas e dos funcionários. Previsado esse que tem a ganhar Sociedade Bacabalense, Sociedade Circo Vizinha, né Ana Cássio? Com certeza, pois um atendimento ele é primordial numa empresa, no qual o cliente pode chegar, se sentir super bem, ter atendimento diferenciado para o melhor crescimento, principalmente da empresa. Qual a avaliação que você faz? Nota 10, curso totalmente excelente, maravilhoso, no qual pude aprender. Já estou colocando em prática, né, tudo que aprendi durante esses dois meses nesse curso, no qual só venha me enriquecer ainda mais, para atender melhor ainda aos nossos clientes Japão Motos. O aprendizado foi muito grande para tratarmos os clientes sempre bem. Por quê? Porque nós sabemos que o cliente na empresa, ele que dá o sustento para a empresa. E todo profissional, ele tem que ser qualificado para atender bem o cliente, e o Senac proporcionou isso juntamente com a empresa Japão Motos. Qual a avaliação que você faz nesses meses? Rapaz, dou 9,5, porque foi muito bom e pretendo fazer mais cursos aqui no Senac para qualificarmos mais. Tem a ganhar Sociedade, né, os clientes da Japão Motos. Com certeza. É uma instituição que ela veio para capacitar, né, tanto o nosso lado profissional, como o nosso lado também pessoal. É uma instituição que a gente recomenda, e esse tempo que a gente passou fazendo o curso, foi excelente para o nosso aprendizado dentro da empresa e fora da empresa também. Então, assim, a Japão Motos, ela recomenda que todas as empresas, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de fazer, de trazer para os seus colaboradores algum curso do Senac, é excelente, a gente recomenda. O que você aprendeu nesses dois meses aí? A gente aprendeu várias coisas, né, e uma delas foi atender bem ao público, porque é uma ferramenta muito importante na nossa vida, né, como profissional, que todos os dias está para lidar com as pessoas. E a gente sabe que às vezes é um pouco difícil. Então, para melhorar o nosso profissionalismo, a Japão Motos disponibilizou no Senac o curso de excelência e atendimento ao cliente. Eu, como nova na empresa, para mim foi uma grande oportunidade, não só para mim, mas para todos os meus clientes, que a partir do momento em que a empresa dá a oportunidade, o que nós temos que fazer é agarrar, e nós, funcionários da Japão Motos, agarramos com unhas e dentes a grande oportunidade que a Japão nos ofereceu. Para quê? Para atender melhor os nossos clientes. E aí, nesses dois meses, qual a avaliação que você faz? A avaliação? Nossa, se eu for dar uma avaliação, eu domio, porque foi importante demais. Não só para a nossa vida, mas também para a nossa base curricular, o nosso currículo hoje está cheio. Hoje você pode chegar, em qualquer lugar, eu sou consultora de vendas da Japão Motos, você tem um conhecimento vasto em atendimento, porque é isso que realmente a Japão Motos prioriza para os nossos clientes. Um bom atendimento, um atendimento realmente de qualidade, onde você, cliente que sai de casa para olhar os nossos planos, nossas qualidades, de preço, em motocicleta. Só na Japão você vai encontrar um atendimento maravilhoso, os preços maravilhosos, só lá você vai encontrar. Isso tudo nós aprendemos aqui no Senac. Nós agradecemos, sim, primeiramente a Deus, e em segundo, a nossa equipe de gerentes, que teve a preocupação em trazer para os nossos clientes o melhor. Música Música Música